Hoje foi considerado um dia D para a economia não só do Brasil como também mundial. Foi até apelidado de super quarta. Por aqui os juros subiram de 3,5% para 4,25% para tentar conter a inflação. E podem subir ainda mais até o fim do ano por decisão do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Mas será que a estratégia de subir juros vai conseguir o objetivo de conter a alta de preços? Por que tudo está subindo tanto? Entenda mais na coluna Fique por Dentro de hoje. Olá, para você que assiste ao Jornal Minas, vamos falar agora de inflação. Pois é, um tema um pouco complicado para muita gente, principalmente se tratando de um cenário tão desafiador como é o que a gente vive, de pandemia, alta do desemprego. Olha, o IBGE divulgou recentemente o IPCA de maio. A alta foi de 0,83%. Esse é o maior valor para o mês de maio desde 1996. Os especialistas até esperavam uma alta, mas não dessa forma. O que mais puxou o aumento foram os itens dos preços administrados. São produtos e serviços que têm o preço reajustado por contrato ou são regulados pelo próprio governo. Como destaque, nós tivemos a implantação da bandeira vermelha Patamarum, que começou a ser cobrada no mês passado e encarece as contas de energia. A alta foi de 5,37%. As razões para o aumento estão relacionadas à crise hídrica e são mais persistentes, segundo os especialistas. Como não choveu antes do inverno o suficiente para garantir uma reserva de água suficiente, e a gente entrou nesse período menos chuvoso do ano, isso acaba sendo um desafio ainda maior, porque não dá para esperar a chuva num período em que não chove, num ano que a gente ainda tem um laninha, que é um fenômeno climático que traz menos chuva. Já a alta da gasolina, de 2,87%, foi a que mais chamou a atenção e também elevou o IPCA. Segundo os economistas, como a gasolina tem mais de 27% de álcool anidro, a alta da cana-de-açúcar, que é a commodity utilizada para extrair o álcool e o açúcar, pressiona os valores dos combustíveis. Engrossam a lista dos vilões, os medicamentos que tiveram aumento autorizado pela Anvisa de até 10% e o gás de botijão. A participação desse conjunto de preços em itens que a família tem pouco jogo de cintura para não consumir, o que a gente pode fazer é economizar. Você pode apagar a luz e gastar menos energia. Você não pode deixar de usar energia. Então, usando o mínimo, você já está pagando mais caro na bandeira, pagou mais caro em maio pela bandeira patamar 1. E agora, em junho, você vai pagar mais caro porque entrou em vigor a bandeira vermelha patamar 2. Então, a conta de energia ainda vai subir mais esse mês. Sabia que até mesmo as commodities que o Brasil costuma exportar acabam pesando no bolso do consumidor? Isso porque elas são cotadas em dólar. Soja, milho, trigo são commodities agrícolas, matéria-prima para a produção de alimentos, como margarina, óleo de soja. No caso do milho, ele é ração para aves. E a gente consome carne de frango, ovos. O trigo nem se fala. Ele está no pãozinho, nas massas, nos bolos. E olha, quando o real está desvalorizado e os preços estão subindo em razão de uma alta da demanda global, principalmente impulsionada pela China, o que acontece é que o produtor prioriza exportar os seus produtos do que vender no mercado interno. Com isso, os preços aqui acabam subindo porque há uma redução da oferta no mercado interno. É isso que aconteceu, por exemplo, com as carnes, que tiveram um aumento de 30%. O economista André Brás, ele explica que no próximo semestre, a inflação ainda vai ser um grande desafio, mas em um ritmo um pouco menor. Então, exatamente o final do primeiro semestre é aquele que a gente espera a maior taxa acumulada em 12 meses para esse período. De júri para frente, a expectativa é que a inflação recue. Não é uma queda, é uma desaceleração. Agora, a nossa moeda está valorizando. A alta é recente na taxa de juros e a promessa de novas revisões para cima, na Selic, sustentam uma valorização do real. E isso coloca a gente com alguma vantagem em comparação a 2020. Assim como o André Brás explicou, a promessa de novas revisões na taxa básica de juros, ela repercute positivamente na economia. As decisões do Copom são tomadas para controlar a inflação, que é o objetivo de uma política monetária. Na medida que você não controla a inflação, começa a haver uma série de desarranjos na organização da economia, que não é bom para ninguém, principalmente para os mais pobres, porque esses não têm alternativa. Tudo que eles ganham, eles gastam, consequentemente eles vão gastar com o preço subindo a cada vez mais e com isso eles vão sofrer mais com esse fenômeno. Basta ver o que acontecia no Brasil nos anos 80. Nós tivemos anos aí com inflação na casa de quatro dígitos, alterando aí 2 mil por cento. Quem é que sofria mais com isso? Era a população de baixa renda. O grande benefício da estabilização, que veio a partir de 1994, com inflações menores, foi reduzir a destruição de renda que era produzida na parte mais baixa da pirâmide de renda do Brasil. Para exemplificar, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele acaba de divulgar um estudo que mostra que a inflação do mês de maio para as famílias pobres é quase duas vezes maior que a dos ricos. Entre as famílias com renda domiciliar inferior a R$ 1.650,50, a variação dos preços passou de 0,45% em abril para 0,92% em maio. A família ganha, mas ela compromete do orçamento com a alimentação base. Ela tem que garantir a sua subsistência. Então, quanto menor a renda, mais o impacto de alimentos tem no custo de vida. E os alimentos, ano passado, foram os vilões da inflação. 60% da inflação do índice oficial, em 2020, foi provocada pelo aumento do preço dos alimentos. Essa situação se agrava com o desemprego. Empregado, há um desafio para o aumento de preços, mas você ainda se vira, substitui, compra menos e tal. Agora, sem emprego, a sensação de que a inflação está alta se amplia, aumenta, porque você não tem renda e ainda tem que enfrentar um aumento de preços.